quatro FM. E é com prazer e satisfação que tô recebendo nesse momento aqui o doutor Newton da Luz Neto. Doutor Newton, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Moro, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui. Você que foi aluno do João Colodel. Isso. Vamos fazer uma uma trajetória do Newton então, né? Pois é, filho de turvo aqui, estudei ali no João Colodel, depois fui pra Unesc, né? Acabei me graduando lá. Sim. Depois fiz pós-graduação lá em Criciúma também, numa outra escola de odontologia que tem lá, no Ceoi. Sim. E depois, e agora tô cursando especialização em ortodontia, né? Aí lá em Floripa. Perfeito, em Florianópolis? Isso, em Florianópolis. Muito bem, é muito tempo esse cursinho? São três anos, eu concluo agora em outubro. Opa, então já vai ficar, então mais uma especialização. Mais uma especialização. Perfeito. E aqui em torno você já está trabalhando? Há quatro anos já. Há quatro anos? Isso, há quatro anos. Você iniciou, só pro nosso ouvinte relembrar? Isso, eu iniciei lá no consultório da doutora Luísa Menegaro, isso há quatro anos atrás, né? Trabalhei lá com ela durante um ano, um ano e meio, e agora recentemente, então, eu abri meu consultório aqui no centro de turvo, né? Sim. Ao lado da prefeitura ali. Perfeito. Ali está localizado, então, a Hortomais. A Hortomais, exatamente. Muito bem. Agora, falando em Hortomais, a gente tá, tá vislumbrando ali, principalmente eu, né? Que passo diariamente, né? Parece que tem algumas modificações, tentações feitas, realizadas ali naquele local. São novidades, então, que estão chegando? Muitas novidades, Moro, e na verdade a gente tá fazendo várias atualizações, mas as principais é a chegada de um bloco cirúrgico no consultório, onde agora os nossos pacientes de cirurgia vão ter uma ala específica pra tratamento de cirurgia, onde a gente vai reduzir, então, os riscos de contaminação, né? E também agora a gente vai tá com toda a parte radiológica. Então, o paciente que vem pra colocar aparelho vai sair com o aparelho na boca em menos de 24 horas. Toda a parte de documentação, de raio-x, de exame de imagem, a gente vai realizar no consultório. Muito bem. Então, essa é uma das novidades, então, da Hortomais. Exatamente. É um bloco cirúrgico. Um bloco cirúrgico. Perfeito. Então, eu vou colocar o aparelho ali, vai ter o local destinado. Isso. Além do bloco cirúrgico, daí também tem a parte radiológica, né? Que daí lá atrás vai ser onde a gente vai fazer toda a parte de exame de imagem, né? Que tá quase pronto. Agora, em agosto, a gente já inaugura. A gente já tá realizando os exames, já tá fazendo alguns testes, né? E tá ficando muito bacana. Agora, doutor Nilton, quais seriam os benefícios, então, né? A partir desse momento, dessas novidades que estão sendo instaladas pela Hortomais? Então, Moro, o paciente, quando chega no consultório, ele tem muita pressa. Principalmente quando a gente fala em tratamento com aparelho, né? Então, agora, com essa parte da radiologia, em menos de 24 horas, ele sai com o aparelho na boca. Então, ele chega no consultório, a gente já faz a avaliação, a gente já faz a documentação e, no outro dia, ele já retorna pra instalar, então, o aparelho, né? Então, a gente ganha tempo nisso, ganha agilidade no tratamento. Perfeito. Então, as modificações estão a mil por hora ali, tranquilamente? Estão a mil por hora. A gente começou a reforma desde outubro do ano passado, né? A gente foi atualizando, foi modernizando, a gente trocou toda a parte de instrumental, de material, trocamos a cadeira, né? Então, estamos fazendo um consultório bem bacana, né? Então, eu acredito que aqui na região vai ser um dos consultórios mais completos, né? Um dos consultórios mais tecnológicos que a gente vai ter. Temos várias coisas exclusivas ali no consultório, né? Como um alinhador invisível. Aqui na região, nós somos os únicos credenciados que podemos trabalhar com o Invisalign, que é o alinhador invisível, né? Então, temos bastante exclusividade. Temos tratamento para ronco e apneia do sono, nós temos bastante coisa bem legal ali no consultório. Tratamento de canal mecanizado, que é feito em uma sessão só, paciente não sofre, fica indo e voltando no consultório várias vezes, não sofre com dor. Perfeito. Bom, nós temos aí um filme que é o homem invisível, também existe, então, o alinhador invisível? Existe o alinhador invisível. Como é que é? Para o nosso ouvinte aí, explique o que que é. Ele vai ter a mesma função do aparelho convencional. Sim. Porém, eles são plaquinhas de acrílico, que o paciente vai trocando periodicamente, e nessa plaquinha de acrílico, aí impressa a mordida que a gente vai chegar nesse paciente. Então, ele é um software totalmente digital. O paciente chega no consultório, a gente escaneia o paciente, né? Então, a gente já tem uma previsibilidade do resultado, né? A gente consegue mostrar para o paciente como que ele vai ficar daqui dois, três anos com o final do tratamento. A partir daí, a gente vai confeccionando as plaquinhas e ele vai trocando periodicamente até ter um sorriso bem bacana. Olha só, uma novidade, então, né? Uma novidade bem bacana. Muito bom, né? E não fica mostrando ali que existe o aparelho? Exatamente, exatamente. Pacientes que trabalham bastante com a imagem optam bastante por esse aparelho, né? Ou pacientes mais de idade que não querem usar o aparelho, ou tem vergonha de usar o aparelho, né? Até mesmo esportistas, né? Sim. Que tem aí o perigo de bater a boca, de machucar, optam por esse aparelho. Porque ele é removível, né? Sim. Você coloca e tira. Ah, é? Ele é removível, sim. Ok, então. E ao mesmo tempo de instalação dele também, mas é coisa? Não, o tempo de instalação ele vai demorar um pouquinho mais por conta do software, né? A gente tem que mandar pra fora pra confeccionar as plaquinhas, então ele acaba demorando um pouquinho mais. Acaba que não se torna ali nas 24 horas que eu falei da parte do aparelho convencional, né? Mas o tempo de tratamento diminui. Ele é até 30% mais rápido do que o tratamento com o aparelho convencional. Muito bem, tá certo. E além dessas novidades da Orto Mais, né? Nós temos mais alguns detalhes para o nosso ouvinte? Então, temos também o tratamento que eu falei anteriormente pra ronca e apneia do sono, que é uma novidade que a gente vai estar trazendo agora pra agosto também. Paciente que sente bastante dor de cabeça, dor na DTM, nós temos tratamento também, tá? Sim. E são bastante coisas que são exclusividades aqui da Orto Mais, né? Como eu falei ali do credenciamento da Invisalign, aqui na região nem Araranguá tem, a gente é o primeiro. Sim, perfeito. Então, são novidades à vista para os clientes da Orto Mais. Exatamente. Agora, esse construtor, esse novo bloco silúcio, você já tem uma data específica para a inauguração? Então, a reforma ali do espaço tá a mil por hora, nós tivemos algum probleminha agora, era previsto agora pro início de agosto, mas como a gente teve algum probleminha, talvez ali pra metade de agosto ou pro finalzinho. Sim, perfeito, muito bom então. Bom, além de atender a Orto Mais, você também desenvolve o seu trabalho também na prefeitura, né? Exatamente, já tendo aqui na prefeitura do Turvo já há três anos também, eu assim que eu me formei, eu também já logo em seguida já comecei a trabalhar aqui, né? E hoje eu sou responsável pela parte das próteses da prefeitura. Sim. Então, toda a parte de prótese odontológica, seja parcial ou removível, ela passa por mim na prefeitura. Ok, então. Mais alguma informação para o ouvinte do nosso Café com Notícias? Acredito que era isso, Moro. Era isso? Então, tá bom. Nós queremos te agradecer a participação aqui no nosso Café com Notícias, desejamos muito sucesso, né? Eu que agradeço o convite. E aguardamos aí a informação da sua inauguração ali do novo bloco cirúrgico da Orto Mais. Ótimo. Tá ok? Um abraço, bom dia e um grande final de semana. Pra você também, Moro. Ok. Muito obrigado, portanto, conversamos com o doutor Newton da Luz Neto aqui no nosso Café com Notícias desta manhã de sexta... 신